Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita E eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, fala não um pouco Pra esse erro gostoso Tchau, Fabinho, Ladares Equipe, Mala do Terror Alô, Jone, alô Jonas Tamo junto, meu Brasil Santo Era o Martinho Cavaco Pressão